Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje é domingo, tá noite, e eu vou estar gravando um vlogzinho pra vocês, tá bom? E o que acontece, eu tinha planos para hoje, e tipo assim, eu ia gravar tudinho pra vocês, sendo que o tempo não colaborou, o tempo mudou, tá chovendo, aí eu tive que desmarcar, mas quando eu for, eu vou gravar tudinho pra vocês, aí agora eu vou sair com a Thaís pra comer alguma coisa, a gente vai num lugar bem legal, que eu tô querendo ir faz um tempinho já, que o nome se chama Brooklyn, alguma coisa assim, aí eu já separei já o meu vlog, que vou mostrar pra vocês também, olha, tá bem estiloso, viu? E é isso, então deixa o seu like, se inscreva também se você não é inscrito, e ativa o sininho das notificações, vou deixar também as minhas outras redes sociais passando por aqui, pra vocês me acompanharem por lá também, tá bom? E é isso, bora pro vídeo! Então, gente, fui lá fora agora pra ver como tá o tempo, tá serenando, tá ventando muito, e tá um friozinho, né? Aí a pessoa adora colocar uma calça, né? Aí eu vou com essa calça aqui, ó, que é uma wide leg, que é aquela que vai alargando aqui, sabe? Na ponta, e ela é muito linda essa calça, eu gosto muito dela, ela veste muito bem, quando eu colocar no corpo, eu mostro melhor pra vocês, e eu comprei ela, gente, na C&A, e eu gosto também dessa lavagem de jeans. E a parte de cima, eu separei um casaco, pra eu poder colocar, e tipo assim, tá frio, mas eu sinto muito calor, gente, então não vou colocar nenhuma peça por baixo, porque senão vai esquentar muito, porque eu não sei como que é lá, né? Tipo assim, se tem ar-condicionado, enfim. Esse casacão aqui, pra eu poder colocar, ele é bem largão, gente, vai ficar muito giroso, e ele é lindo, né? E olha o que tá escrito aqui, o nome do lugar que eu vou, gente. E eu nem tinha pensado nisso, até a gente que falou. Amei, gente. E essa cor é linda, né? Esse azul. Tenho esses três hidratantes aqui, esse da Nina, esse cutinho, esse aqui da Neutrodina, que hidrata até a alma, e eu tenho esse da Oboticário, de Maçã Verde. Sendo que pra maquiagem, como eu vou me maquiar agora, eu não gosto de passar esse. Ai, gente, vou passar isso aqui. Meu Deus. Vou comprar o refil, né? Isso aqui tá em refil. Gente, não vou fazer nada muito elaborado, não, tá? Só dar um jeito aqui nesse rosto, porque sair assim não dá. Até que eu tô mexendo bonitinho, porque tá com o meu cabelo liso. Vocês perceberam, né? Eu gravei pra vocês um vídeo pra mim, tá bom? Porque eu tava capenga, gente. Tava horrível. Peguei esse iluminador líquido da Nina Secret. Eu gosto de passar antes da base pra dar aquele glow, sabe? E ele serve também para o corpo. E essa embalagem é tudo, né, gente? Aí eu passo aqui. E depois eu venho com a base. Só um pouquinho na testa também. Eu acho que eu dei uma exagerada. Meu Deus, Tayhane. Tudo que é demais é veneno, cara. Só um pouquinho. Mas tudo bem, gente. Vai ficar legal. Confio em mim. Aí depois... Vocês vão ficar me perguntando o que eu passo no meu rosto. Terminei de espalhar. Ficou assim. E agora eu vou vir com o corretivo salmão. Antes de eu aplicar a base. Sendo que eu não tô achando ele. Peraí. Achei. É esse corretivo salmão aqui da Melu. E eu uso pra camuflar as olheiras. Olha só a diferença. Eu não tinha nem que ter passado aqui pra vocês verem, né? Mas dá pra vocês terem uma noção. Eu tô sem corretivo da minha cor. Só tenho esse aqui. A que eu comprei na Shopping, na Choice. Mas ele é muito claro, gente. Aí eu só vou passar um pouquinho mesmo. Porque senão eu vou ficar com cara horrível. Agora eu vou fazer um contorno. Aí eu vou usar esse corretivo aqui, ó. Da Melu. Chocolate 5. E aí Peguei uma outra esponjinha. Aí agora eu vou vir com um blush. Aí eu vou usar esse aqui, ó. Da Larissa Manoela. Aí é em bastão. Essa embalagem é tudo, gente. Olha. Peguei essa paleta aqui da Ludurana. Que é um trio de contorno. Pra mim, pra descer lá, né? O contorno que eu fiz. Aí eu vou usar esse tom aqui do meio. Aí eu peguei um outro pincel. Pra selar o blush, eu vou estar usando esse daqui, ó. Da Ruby Rose. Está e Flix. Ele é queimado, sabe? Ele é 10 reais, gente. Baratinho. Peguei o pincel. Chinelada, né, meus amores. Que eu gosto. Peguei essa paleta aqui da Ruby Rose. Pra mim... Preencher aqui minha sobrancelha. Bom, na falha. Aqui no cantinho, ó. Apenas é pra mim. Aqui no cantinho, ó. Meio que pronta, nada demais E eu passei agora Esse gloss da Francine Aí ele tem umas partículas de brilho Ele é bonito, tá vendo? Gostei Acabei de passar esse desodorante Aqui, ó Em barra da Secret Aí agora eu vou tampar, né? Que eu já passei e é isso Dá uma reforçadinha, né? Já mostro o look pra vocês, tá bom? Porque eu já coloquei E agora vamos dar um jeito nesse cabelo, né? A gente só passa uma escova mesmo Ó, peguei Olha, lavem a escova de vocês, viu? Porque não adianta nada lavar a cabeça E não lavar a escova Eu lavo com shampoo Passo um pouco de shampoo assim, ó Aí depois eu peguei aqueles pincéis De pintar cabelo E vou limpando, gente Vou fazer isso uma vez na semana Aí eu não vou passar óleo nele não, gente Porque eu passei ontem Eu fiz ele ontem, né? Aí o que acontece? O óleo que eu passei ontem Foi esse aqui da Terezemê Brilho Lamilar Gente, não pesa nada o cabelo, viu? Até minha irmã usa ele E ela acha o mesmo Nutrição imediata Controle de frizz Alinhamento das pontas Macias, instantânea E brilho intenso Realmente deixa o cabelo muito brilhoso E vocês até falaram Tayane, o que que se passou no seu cabelo, né? Que tá muito brilhoso Quando eu mostrei o resultado Fora os produtos, né? Que eu usei Anterior Pra tratar Pra cuidar, né? Antes de eu escovar e pranchar Aí depois eu vim só com um pouquinho mesmo Duas gotinhas E passei somente nas pontas Nem no comprimento Foi nas pontas Aí já dá um brilho E deixa a ponta muito bonita, né? E um outro produtinho Que eu quero indicar aqui Rapidinho, gente É esse Protetor térmico É meu liso Da Salon Line Não pesa nada o cabelo Tá bom, gente? Ele é leitoso Tem um cheirinho bem suave E eu amei Eu usei pela primeira vez Ontem Até falei com vocês, né? E gostei Eu tinha falado que eu ia indicar Se eu gostasse Ele foi R$27, R$30 Alguma coisa assim Ou até mais barato, gente Eu não lembro Eu sou péssima Sou uma péssima blogueira, né, gente? Mas eu comprei na farmácia Decidi ir com essa bolsa aqui Aí eu vou usar ela na vertical Então eu vou tirar A alça daqui de dentro Pra ficar A alça maior Aí eu vou levar meu gloss, né? Pra retocar depois Porque eu vou comer Meu pó de retoque, né? Pra retocar Pra tirar a oleosidade Enfim, da Nina Secret Isso não tem fim Minha carteira E coisinhas meninas, né, gente? Nunca se sabe Sempre bom ter na bolsa E a outra tá aqui Fofoqueira Segura o telefone pra mamãe Será que vai caber? Será que vai caber? Essa esboça Deu, gente Separei algumas pratas Pra eu poder colocar Esse anel que eu comprei Com essas ondulações Ai, ele é lindo, gente Esse aqui também, ó Tá focando? Ai, minha unha tá linda Mas enfim Aí eu vou colocar também Essa corrente prata Que faz um tempinho Que eu não uso ela Não sei se vocês já perceberam Mas eu prefiro colar Tipo assim Que fica coladinho no pescoço Eu acho mais bonito Aí eu vou colocar Esse brinco aqui Que nada a ver, né? Mas eu quero colocar De olho grego E antes que vocês falem Isso aqui atrás Das minhas unhas É cola, gente Porque a minha cola Acho que tá ruim Tem que comprar outra Não é sujeira, tá? Eu sempre tô limpando Com sabão Porque eu tenho pavor De ficar com sujeira aqui, ó Eu acho que todo mundo Então sempre tem que ficar limpando Porque na hora Que eu fui mostrar isso aqui Eu acho que apareceu, né? Mas enfim, gente E outra coisa O sapato Vou colocar um tênis Acho que vou colocar Aquele meu falo Eu comprei na feira Deixa eu pegar ele Pra mostrar pra vocês Porque a sapateira Ficava lá no quarto da minha mãe Porque aqui não tem espaço Entendeu? Aí ficou lá no quarto dela mesmo Falta passar perfume também Nem passei hidratante, gente Porque... Sei lá Porque eu não passei Não quis não Peguei o meu tênis, gente Eu comprei ele lá no centro do Rio Acho que eu paguei 100 reais Porque a falo Isso nem até na cara Mas eu não ligo Pra essas coisas não, gente Eu sei que é chato Ficar usando coisa assim, ó Réplica Mas enfim Tava precisão de um tênis Achei bonito e comprei Porque eu não sei, né? Quando eu vou poder comprar Um original Que eu acho que é meio pouco, né? Não sei Num tênis, né, gente? Tô podendo ainda não Mas é até aquilo Às vezes A gente fica gastando com bobagem Aí isso dá até pra comprar Alguma coisa assim legal Mas é isso, né? Temos também cartão Só pra selar Mas por agora Eu não quero comprar tênis não, gente E é isso Ainda mais que tá vindo aí Uma festa Pra mim Depois eu falo com vocês sobre Aí eu tenho que comprar também roupa Já vou gastar dinheiro E é isso Ih, eu nem botei meia Hum Tomara que eu não fico com chulé Ninguém merece, né? Eu fico bem de azul Não fico? O que vocês acharam? E esse casaco Ele é bem quentinho Olha Ele é forradinho Eita, mostrando minha pança Pra vocês Por causa da calça Ele nem vai aparecer direito Gente Eu amei Esse look Ficou muito estiloso Tem quem não goste, né? Porque tá tudo bem largo Tem nada justo aqui, né? Mas eu gostei Eu amei Esse look com essa bolsinha E é raro de eu usar ela Ai, olha os acessórios Coloquei ainda uma pulseira Coloquei o brinco Olha Brinco Colar Cara, esse colar é lindo, né? Nem sei se eu falei Mas eu comprei ele na Florenza E esses anéis também E depois eu mostro pra vocês O look da Thaís, tá bom? Que ela tá se arrumando ainda E atrás ficou assim, ó Chegamos, meu povo E aqui é frio, viu? Tem um ali atrás E um aqui na frente Aí a gente tá vendo qual que a gente vai Porque um é pizzaria Aqui é pizzaria E o de lá é um burro Isso Dá oi, Thaís Oi, Thaís Oi, Thaís Tô sem óculos Tô fazendo aqui a fechada de longe Ela tá sem óculos Ai, gente, aqui é bonitinho, ó Tirar mais foto e tudo mais Só que eu não sei se pode entrar aqui pra tirar foto Tão tirando foto E olha quem tá tirando também A chata Agora se ela vai postar só Deus sabe Aí eu liguei aqui o flash no telefone dela Pra iluminação A qualidade ficar boa, sabe? Da foto Pera aí agora Que eu vou tirar Aí a gente entrou nessa varandinha aqui, ó E tem esse grafite na parede pra tirar foto E o cara deixou Falou que pode entrar E agora bora entrar, né? Pra comer Aqui também a gente tem um lugar pra tirar foto Se quiser Mas já tiramos ali fora É isso É isso Entramos e, gente, aqui é muito bonitinho, viu? Eu tava gostando. Só não pode falar muito, senão dá direito de eu torar, gente, por causa da música que tá tocando. Vinha, tá aqui. Pois é, meu date de hoje. A Thaís. Meu Deus. Ela tá com o cardápio, depois eu pego pra mostrar pra vocês um pouco dos valores. Aí, gente, tem mesa aqui dentro e tem mesa lá fora também. Nosso pedido chegou. Pedimos dois hambúrgueres, cebola empanada e batata frita. Tá bonito, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, isso aqui tá muito bom. Tá crocante. A batata também tá boa. É maionese, né? Maionese de alho. Maionese de alho. Maionese de alho. Pedi um chopp de vinho. E a Thaís pegou um drink, que é de abacaxi, né? Pina colada. Pina? É o quê? Pina? Pina. Colada? Isso aí. Que nome estranho. Mas tá bonito dela, hein? E aí, Thaís, gostou? Ela falou que tá muito bom. Docinho. Que tá docinho. Ai, eu quero provar. E grava aqui. Nossa, é cremoso. É por causa do coco. Tá forte, hein? Vou ficar doidona. Tá doidona. Deixa eu ver o meu. O meu tá geladinho, gente. O meu tá é, eu só senti a falta de estar mais gelado. Ah, não tem segredo, né? Eu podia ver. Vou respirar enquanto eu bebe. Tá bom? Entrou errado. E aí. Gente, chamamos o Uber pra gente poder ir embora. E aí, Thaís, gostou? Gente, eu gostei. O atendimento é muito bom, tá? E tudo mais. E o hambúrguer que a gente pegou tava uma delícia. Tava muito suculento, né, Thaís? Tava mesmo. O nariz tá em pezinho, hein? Ó. Tava uma delícia, gente. Também gostei daquela cebola, da batata. Eu gostei de tudo. Com certeza eu vou voltar aqui. É mesmo, pra fazer aniversário. Deve ser muito bom. Tinha muita gente fazendo aniversário. Tem coisa é conta. Assim, o que tem caro não é tão caro, assim, se a gente for comparar a outros lugares. Mas o atendimento é impecável. Gente, o hambúrguer, 30 reais. Aquele que a gente pediu. Refri, 9. Tem sobremesa também. E aqui do lado tem uma pixaria, né? Ali onde tem as luzinhas. Aí da outra vez, talvez a gente volte e vai ali. Entendeu? Pra provar a pixar, né, gente? E é isso. Tá aí uma recomendação pra vocês. Qual é o nome desse lugar? Do Sabe? Brooklyn, Boca. E depois coloca aqui, Camila. Não, aqui. Onde que fica? Higien. Vem aí. Higienópolis. Alguma coisa assim, gente. Mas nem é longe lá de casa não, entendeu? Por isso que a gente veio também. Mas que foi. E também o cara veio rápido, né? Nessa hora quase não tem trânsito. Chegamos em casa, gente. E deixa eu mostrar um negócio aleatório pra vocês. A minha pulseirinha. Eu coloquei uma berloque. Só uma, gente. Porque eu vou comprar mais. E é do símbolo do YouTube. Pra representar vocês. Ah, eu amei, gente. Essa berloque. Linda, né? E coloquei essa pulseirinha hoje de olho grego. Tá com inveja? Tá esquecendo que eu não coloco. Eu tô com o cordão do olho grego. E você é invejosa e pegou o brinco do conjunto. Aqui, gente. Nem sei se apareceu. Peraí. Mas que bom. Ó. Eu só adivinha que você ia pegar o colar do olho grego. Ah, eu coloquei primeiro. Gente, olha só como que amanheceu aqui. Tá nublado, chovendo. Deve ficar assim o dia inteiro. E pensa num frio. Outro dia por aqui, meus amores. E bora continuar, então, com as gravações. O dia amanheceu nublado, chovendo. E eu vou fazer algumas coisinhas. E uma delas é dar uma geralzinha aqui no quarto. Porque, cara, ontem eu acho que derramou, sei lá. Cair alguma coisa aqui no meu lençol de elástico. Que agora que eu estou vendo, que sujou todo. Aí eu vou colocar esse pra lá. Aí eu vou colocar outro. E também eu preciso dobrar algumas roupas que estão ali dentro. Que tá o caos. E ali também eu preciso dar uma geralzinha. Vocês estão vendo a bagunça, né? Aqui onde que eu tô? Bom, a bancada que fica as meias, tá ok. E eu quero contar uma novidade pra vocês. Que eu acho que eu não contei aqui no meu canal ainda. Falei lá no meu Instagram. Então, se você não me acompanha por lá, vão lá me acompanhar. Vou deixar passando por aqui, tá bom? E o meu TikTok também, tá gente? Que eu posto vários vídeos lá. Dando dicas pra vocês de produtinhos. E Tayane, conta novidade. Então, eu fui convidada pela minha amiga Milena Santos. Para estar indo no Arraiá de Influenciadores esse mês, né? Porque hoje já é 1º de julho. E eu tô muito feliz, gente. Quando ela me convidou, eu falei... Caraca, quem diria, hein? A Tayane vai numa festa dessa algum dia. E eu pensei logo na minha roupa. Então, já deixa aqui nos comentários ideias de looks, tá bom? Porque eu vou gravar tudinho pra vocês. Vai ser num salão top, gente. Num espaço muito legal. E vou gravar tudo. A festa pra vocês. Arrume-se comigo. E mais uma coisa. Essa vocês vão gostar. Mas não vou poder contar aqui. Bom, agora, né? Devo soltar lá no meu Instagram amanhã. Ou em algum vídeo aqui depois, tá bom? Que é sobre o Arraiá. Tá bom? Então, vão lá me seguir lá no meu Instagram. Pelo amor de Deus. Vou deixar aqui. E amanhã eu conto pra vocês. Levantei da cadeira porque vocês sabem, né? Que eu falo demais. Eu tô feliz, gente. É isso. E agora, bora continuar, né? Então, com os afazeres. Continuar não, né? Da início. Porque a gente nem começou. A gente, ó. Eu postei um videozinho lá no meu Instagram. E teve algumas meninas que falaram que essa minha bolsa aqui, prata, é linda, gente. É prata, né? Ó. Aí ela tem corrente. Foi a bolsa que eu saí ontem. Que eu mostrei pra vocês. Aí você tem como dobrar assim a alça. Aí colocar aqui dentro. E usar assim. Vocês entenderam, né? Aí vou guardar. E organizar isso aqui. Gente, sempre fica essa bagunça. E aqui tá essa situação, meus amores. Olha a bagunça. Meu Deus. Vocês tão vendo, né? Ali. Peguei esse lençol de elástico aqui, ó. Cinza. Aí eu vou colocar ele. Tchau. 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 Dei uma organizada aqui nas roupas. A bagunça lá em cima. Mas, enfim. Era só bem-vindo dobrar as roupas que estavam aqui, ó. Desdobradas. Ficou? Show, viu? Façam a arrumação de vocês também. E aqui na outra porta tá arrumado também. Aqui fica a calça jeans. Dei um jeitinho também nas gavetas. E agora eu vou varrer aqui o chão e passar um mop com o cheirinho. Quem lembra que eu comprei esse produtinho aqui numa loja de biju? Que é o Nuri, né? Limpa pratas. Vou testar agora. Já vi alguns vídeos pra ver como que o povo faz. E é isso. Peguei dois potinhos. Eu coloquei água pra depois, né? A gente colocar as pratas aqui dentro pra tirar o produto. E peguei esse outro, né? Pra eu poder estar colocando esse negócio. Aí, gente. Eu vou despejar aqui. Porque falam que depois que você limpa, né? Você pode colocar aqui de volta pra você usar outras vezes. Porque não estraga o produto. Achei legal. E vocês falaram isso pra mim também. Peguei aqui o meu potinho. Vocês viram aí que eu arrumei, né? E, cara, tá tudo sujo. Tá vendo? Tudo podre. Esse colar aqui também, ó. Vou colocar. Esse aqui, que quem me acompanha, sabe que eu não tiro do pescoço, né? Que é aquele que é assim, coladinho. Porque eu gosto, gente. Foi 10 reais, se eu não me engano. Peguei esse meu anel aqui, ó. Que tá podre. Vou colocar aqui. Aí você tem que deixar alguns minutos. Aí vou colocar também esse colar, ó. Tá todo sujo. Na câmera nem aparece tanto, né? Olha esse aqui, como que tá. Meu Deus. E eu nem sei se esse meu brinco aqui pode colocar, por causa desse pingente. Mas eu vou colocar também. Seja o que Deus quiser. Porque tá podre. E não pode faltar, né? O meu colar. Nossa, eu coloquei foi coisa aí, hein? Gente, eu juro pra vocês. Olha só o brilho. Olha isso aqui. Olha o meu anel. Olha esse brilho. Parece que eu comprei, gente. Gente, tô chocada, viu? Chocada. Esse colar aqui, gente, tava podre. Deve tá aí a corrente, porque o pingente saiu. Olha como ficou brilhoso também. Tô chocada com esse colar de olho grego. A corrente tá brilhando, gente. Gente, toda hora aparece essa receita aqui pra mim, de joelhinho. Eu tô querendo fazer faz um tempinho já. Mas, meu Deus, tô na vontade. Troquei de roupa, porque agora eu vou na rua. Eu vou no mercado comprar um negócio que eu quero fazer. E até gravo pra vocês. Aí coloquei um casaco, porque está frio, né? E o carioca é desse jeito. Cobre os braços, mas não cobre as pernas. Porque eu que não vou colocar uma calça jeans pra ir no mercado aqui na rua, né, gente? Porque eu não tenho calça de molhetão e eu tenho leg de academia. Ah, mas tô com preguiça de trocar de roupa, gente. E eu nem lembrava desse casaco, porque não é sempre, né, que eu uso roupa de frio, né, gente? Porque eu moro no Rio de Janeiro. E ele tava lá no fundo da gaveta e eu vi e falei, caraca, nem sabia de você. Prendi o meu cabelo, porque tá serenando. E eu achei um guarda-chuva na mesa da sala, gente. E eu aposto que é do meu pai. Aí, né, peguei, que eu não sou boba nem nada. Que eu não tenho guarda-chuva. E é isso. Tô até com uma blusa por baixo. Porque, gente, tá frio. Fechando aqui o portão, senão a clã foge. Esse guarda-chuva é enorme. É aquele de grandão. E eu meio que desaprendi, gente, a andar na chuva. Porque o meu pé tá todo sujo. A minha perna também, né? Por causa que eu vim de chinelo. Imagina a minha situação. Mas tô chegando. Vou no Rio Sul. Porque o mercadinho que tem ali, na minha rua, não tinha presunto. Aí, vim aqui, né, pra pegar logo o queijo também. Só em casa acabou. E é isso. Ai, ai. E a chuva tá apertando. Olha o tamanho do bicho. Cheguei aqui. Mercado. Todo decorado. De bandeirinha. Gente, vocês já usaram essa timpa aqui da Márcia? Oito reais. Essa aqui da Probelly, no Chape da Multidão, sempre tá cinco e pouco. Falam que é boa, né? Bom, vocês falaram. Confesso que esses mousses aqui, ó, chamaram minha atenção. Tá seis reais. Aí, tem de maracujá e limão. Mas eu vou fazer isso lá em casa. Não vou comprar, não. Vim aqui pedir o queijo e o presunto. Peguei. Agora, bora pagar, né? Eu não vou levar refrigerante, não. Porque lá em casa tem. Só tem que colocar pra gelar. Aí molha, coloca no congelador, gela rapidinho. Meu Deus, tudo cheio, os caixas. Ó. Esperar. Eu quero comprar essas presilhinhas assim, ó. Pra colocar na parte da frente do cabelo. Pra quando eu estiver gravando o vídeo. Sendo que tá sem valor. E é só uma. Tá vendo? E não tem outra dessa. E essa aqui eu não gostei, não. Gente, cheguei em casa. Lavei meu pé, minhas pernas. E agora eu vou lavar a mão. Pra gente começar a preparar, né? Porque, tipo assim, eu sou ansiosa. Me respeita. Tem que olhar pra cá. Fica olhando pra mim. Mas, enfim, gente. Fui lá de barra da chuva, né? Eu tenho que fazer agora. Aí eu comprei 200 gramas de queijo mussarela. Deu R$13,20. Conta caro, viu gente? E comprei, acho que foi R$150 de presunto. Ó, presunto é mais barato. Olha, a chuva apertou agora, viu? Vou pegar esse bowl aqui, ó. Pra não poder preparar a massa. Quase que eu derrubo a jarra, gente. Meu Deus, sou um desastre. Gente, vou gravar rapidinho, tá? Preparando a receita aqui pra vocês. Aí a menina colocou um ovo inteiro. Agora, a gente vai colocar duas colheres de sopa de óleo. Eita, que foi mais um pouquinho, né? Mas, tudo bem. Não faz mal. Gente, cara, quando eu estudava, eu comia isso todo santo dia na escola, na cantina. Que eu amo. Tá tremendo aí? Porque vocês estão no tripé. E o leite é morno. Então, tô pegando aqui uma panelinha. Eu sou do contra mesmo. É uma xícara. Peguei um copo. Aí eu vou botar aqui metade. Depois eu reclamo. Entendeu? Vou reclamar com vocês, na verdade, né? Se der errado. Gente, deu certinho. Tá bem, né? Senão eu vou ter que pegar outro ali. Mas esse era o que tava na geladeira. Coloquei aqui na panela. Agora, bora... Deixa eu esquentar um pouquinho. Só pra mornar mesmo, né? Aí já peguei também a farinha de trigo. Aí aqui em casa a gente tá colocando essas coisas em pote, assim, de vidro. Pra facilitar, né? Aí deixa eu ver aqui de novo a receita, gente. Tive que pegar o celular da minha mãe. A capinha. Meu Deus. Comprar a capinha pra ela. E essa aqui quem comprou foi eu, viu? Ela me segue pra... Porque meu celular tá com ela. A receita de hoje é esse delicioso joelho de queijo. Essa é a receita que fez... Cicioso joelho de queijo. Essa é a receita que fez... Fui lavar a colher. Que eu coloquei agora, né? Pra mim poderia pegar o açúcar que eu acho que coloca também. E eu tava esquecendo do leite, gente. Não pode esquentar muito, senão mata o fermento. Uma colher de açúcar também. Tirei aqui o som pra não atrapalhar vocês. E agora uma colherzinha de sal, gente. Acho que eu coloquei muito leite, viu? E agora um pacotinho desse aqui, ó. De fermento biológico. Isso é baratinho, tá, gente? Não é caro, não. Sempre que na compra do mês eu compro. Eu pego, né? Pra ter em casa. Porque também pra fazer pizza tem que ser esse fermento. E agora ela falou pra misturar bem. Aí depois a gente vai vir acrescentando a farinha de trigo. E agora vamos adicionar a farinha de trigo. Primeiro eu vou colocar uma xícara. Aí depois eu venho com mais uma. Até dar o pão. Pra gente poder sovar essa massa, né, gente? Cara, eu nunca fiz joelho. Tá na cara, né? Se eu soubesse fazer, não tá levando receita. Mas tomara que fique bom, né? Não tem como errar. Falou a pessoa que colocou um litro de leite, quase. Coloquei aqui na bancada. Antes de eu começar, gente, eu limpei, tá? E eu sei que vocês não estão dando nada, né, pela minha massa. Que ela não tá bonita. Mas o segredo é sovar. E ela vai ficar bonita. E eu só coloquei duas xícaras de farinha de trigo, tá? E eu acho que eu vou precisar colocar mais. Porque ela tá grudenta, tá vendo? Bora ver, né, gente? Se precisar, eu coloco e falo com vocês. Ah, eu sei que teve gente aí que ficou rindo da minha massa, né? Agora vai chorar. Porque olha só. Que massa linda, gente. Eu amo fazer essas coisas. E agora a gente vai colocar naquela vasilha que tava, né? Naquele refratário. Pra massa descansar, né? Pra ela crescer. Agora eu vou lavar essa docinha enquanto a massa cresce. Porque tem louça do almoço e de agora, né? E eu preparando o negócio. A massa cresceu um pouquinho. Olha só como que ficou. E agora vamos montar, né? Nosso joelhinho. E agora vamos lá. Vocês viram aí que eu coloquei o joelhinho no forno pra assar? Aí eu pincelei, né? Em cima com uma gema e coloquei um pouquinho de orégano. E, gente, já tirei do forno. E, tipo assim, não ficou bonito, mas ficou gostoso. E como é a primeira vez que eu faço, tudo bem. A massa ficou uma delícia. O erro foi que eu coloquei muito queijo. Aí transbordou. Olha só esse desastre, gente. Realidade, né? Acontece. Só vocês, quando forem fazer, cortem a fatia mais grossa. Porque eu cortei muito fino. E coloquei menos queijo, porque eu queria bem recheandão. Mas tudo bem, gente. Olha só como é que ficou com orégano. Ficou bonitinho. Ah, gente. Ficou bonitinho. Coloquei no prato agora. Agora bora provar. Delícia. Tá muito bom. Gostoso. De verdade. Ficou bem recheado. Delícia. Tem gente, quando eu abro a massa, tem gente que monta assim. Antes de eu colocar o queijo, passa um pouco de requeijão pra ficar bem molhadinho. Mas aqui eu não gosto muito, não. Só tá isso. Aí eu nem coloquei. Mas não, nem precisou. Não, ficou seco. Acho que o de frango com... Não é o requeijão, mas tem que ter que ficar muito bom também. Voltei aqui pra finalizar esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque ficou enorme. Foi arrume-se comigo. Foi a saída à noite. Lá pra aquele lugar que eu fui com a Thaís. Eu, na cozinha, né? Que vocês amam. Que vocês ficam rindo de mim. E a última coisa que eu gravei foi o joelhinho, gente. Ficou uma delícia. Muito bom. E ficou no ponto. Não ficou cru, tá bom? E é bem facinho de fazer. Vocês viram aí. É um ovo inteiro. Duas colheres de sopa de óleo. Mais o quê? Meia xícara de leite morno. Aí uma colher de sopa de açúcar. Uma colherzinha pequena de sal. Fermento biológico, né? Aí você vai colocando a farinha de trigo aos poucos. Eu usei duas xícaras. E depois eu coloquei um pouquinho, né? Pra abrir a massa. Não, foi na hora que eu sovei. Ai, gente. Alguma coisa assim. Quem ficou com dúvida, deixa aqui um comentário. Que eu mando a receita pra vocês, tá bom? Porque eu acho que eu falei tudo o que eu fiz. Então deixa o seu like. Se inscreva também se você não é inscrito. E ativa o sininho das notificações. Vou deixar também as minhas outras redes sociais passando por aqui. Pra vocês me acompanharem por lá também, tá bom? E ó, um beijão. Até o próximo. Tchau, tchau.